Navegue pelas nossas redes sociais e confira todas as novidades. Onda Oeste, curta, comente e compartilhe. Olá, internautas, estamos trazendo um especial sobre o Big Brother Brasil 2019, hein? Maicon, o mineiro piuiense que marca a sua permanência na casa mais vigiada do país, está brigando pelo seu espaço. E convidamos a sua mãe, Rosana Santos, que nos concedeu um bate-papo aqui na Rádio Onda Oeste FM, contando os detalhes e coisas exclusivas, que só aqui você vai ficar sabendo. Abrindo esse bate-papo, a mãe de Maicon disse que ficou muito surpresa quando viu o filho na TV. Já sobre o relacionamento de Maicon e Isabela, Rosana disse que era a favor. Isabela disse que não quer nada com Maicon, mas não sai de perto do brother. Bom, no começo, que estavam assim, os dois, estavam muito bonitinhos, né? Um relacionamento dentro da casa. A mãe é muito ciumenta? Não, não sou não. Muito não. Eu tenho ciúme, mas eu sou muito ciumenta. Só que ela ciumenta, mas eu tenho ciúmezinho, entendeu? Coisa de mãe. De mãe cuidadora. Porque eu sou muito ciumenta, às vezes até faço da conta, um pouco. Mas assim, sobre eles lá dentro da casa, eu gostei, entendeu? No começo, estava bem. Os dois estavam se dando muito bem. Até então, ela começava, né? Aquela separação do quarto do líder foi o ponto. Foi, foi o ponto dela começar a chamar o Maicon de criança, mas das pirracinhas, né? Entre outras que ela fez, entendeu? Eu sei que o Maicon é meio difícil, mas assim... Ele também pirraçou um pouquinho. Ele pirraçou um pouquinho também. Então, assim, já começou com conversas, que ele era muito criança, tal, e coisa. E ela também, que a make book, ela foi uma criança também, né? Porque ali é um jogo. De tantas e várias polêmicas de Maicon na casa, uma delas é aquela sobre o episódio do gato. Rosana disse que não passou de uma brincadeira de infância. Esse fato que o Maicon contou, eu desconheço, sabe? Por ser criança, brinca, vai brincar com os amigos, entendeu? Eu não sei se isso foi acontecido na casa de um amiguinho dele. Mas isso foi coisa de criança, né, gente? Na segunda polêmica, Maicon e Paula, aqui fora, foram considerados racistas por comentários desnecessários. Rosana disse que ele nunca foi racista. Nunca. Racista por quê, gente? Hoje em dia, racismo. Meu filho, mãe, o que é isso? Não tem como ele ser racista. Ele não é racista, mas não é mesmo. Uma, porque ele fez um comentário, né? Indesejáveis, lógico. Ele fala coisas sem pensar. Maicon... Ele é mini, não. Ele é um mini, não. Justamente. Então, ele fala coisas que aqui fora tem uma visão. E lá dentro também. Cada um tem uma visão. É uma visão que quer. E ele, por uma imaturidade, ele fez um comentário que não agradou. Entendeu? Agora, racista, gente? De jeito nenhum. Jamais. Nesse bate-papo ainda, a Rosana fez uma análise da caça e da pressão psicológica que Maicon sofre. Gente, mas vamos parar pra pensar, né, John? Você tá 24 horas dentro, confinado numa casa. Né? Com câmeras pra tudo quanto é lado. Você... Tudo bem. Você vai dar um deslize ali. Você vai ter uma hora que... Você vai esquecer que você tá sendo 24 horas filmado, né? No Brasil, pro mundo inteiro. Então, as brincadeiras do Maicon, eu acho que na hora que ele fala, ele deve até esquecer. Que tá ali em rede nacional. Mas é tudo brincadeira. Ela falou sobre o prêmio e disse que não é tão importante assim. Eu não tô pensando em meu filho ganhar um milhão e meio, não, gente. Vou deixar bem claro. Entendeu? Porque isso, pra mim, dinheiro não é tudo. Eu quero que o meu filho saia dali, do Big Brother, igual ele tá ali. Ele conseguiu chegar até ali. Eu quero que o meu filho saia dali com a cabeça erguida. E outra coisa. Ele vai trabalhar. Ele vai continuar a vida dele. E é a vida que segue. Não é? Sobre a torcida ao filho, ela fez o convite pra todo mundo estar juntos com ele. E agradeceu. É. Gente, olha. Eu tô aqui e vou agradecer de novo, né, Jonathan, pela participação aqui. Que vocês me chamou aqui pra falar sobre o Maicon, sobre o nosso mineiro, né? E eu quero, igual eu falei, eu quero pedir desculpa novamente, né? Por tudo que o Maicon falou lá. E, gente, espero que a hora que ele saia, ele vai pedir desculpa a vocês. Então, gente, a hora que for o paredão. E, mas como eu já sei, que já tem quase 300 mil pessoas a favor do meu filho. E eu quero agradecer de coração, gente. Que vocês estão aqui, ó. Viu? O meu coração também. E muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo pelo meu filho. Muito bem. Obrigado pela sua audiência, a sua companhia e, claro, a interação aqui pelas nossas redes sociais. Quero aqui fazer um convite pra você ficar ligado aí. Com um conteúdo extra amanhã no Show da Onda. O Zana ainda continua falando sobre novidades no BBB e sobre o filho. Um abraço e até a próxima. Vem com a gente. Hashtag Partiu Onda Oeste FM. Com você. Aqui é bem melhor. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Obrigado.